O senhor falou que não era pra voltar tanto, o senhor mesmo falou. O Corinthians é muito freguês, o Santos, na Vila Bilmiro. Se fossem vocês, entra com a liminar lá com o Sergei Cobre Arbex. Não, na Vila a gente não joga mais. O senhor acabou de falar aqui que o Santos estava preparado pro Paulistão de 2017, agora o senhor tá mudando a ideia, né? Não, falei isso não. Mas e esse jogo, ô Chico? Foi surpresa, porque o Santos foi lá na tua terra, o Santos foi operado no meio de semana. O árbitro lá, o Raposo, ele limpou o time do Santos. Tirou só o Lucas Lima. Engraçado que só o Raposo foi punido, ou suspenso, por um erro. Já foi? E a gente foi afastado. Ele foi de quarto hábito nessa rodada, mas depois tá fora por reciclagem. Só que o seguinte, eu vi erros de arbitragem em 23 rodadas. Aí, em um erro, porque houve uma gritaria, porque ele expulsou mal, e realmente mal o Lucas Lima, aí ele foi punido. Mas e cadê o critério? Quero ver se a partir de agora, com erros aí, se a gente vai ver punição também. Critério que faltou a ele, porque aquele lancezinho lá de escanteio, ele expulsou. Depois, um jogador do Santos e um jogador do Inter quebraram o pau, lutaram o MMA lá, e ele não deu nem cartão. Ele foi péssimo. E ele tirou o Ricardo Oliveira e o Maia. Mas eu creio cedo de ver árbitros ruins nesse campeonato e nada aconteceu. Só que as pessoas têm que também entender que foi o primeiro jogo dele, na primeira divisão, né? Então, não deveria ter colocado ele... Num jogo top, né? Num jogo top como esse. Então, coloca ele pra apitar um outro jogo menor. Ele não tá na origem. Ele não tá na origem.